Aí gente, chegamos aqui na estação de trem. Vou conhecer aqui o... Embarco para Jundiaí. Eita, pica. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 AGURA A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Vai, vai, segura E eu vou sentar por aqui também Aí gente, chegamos no nosso destino Então agora vamos que vamos Só alegria É gente, ó Só alegria Cansaço, não tem costume, né? Bem movimentado Ó gente, depois daquele passeio nós fizemos lá no Braz Passamos na farmácia, né João? Passamos na farmácia, compramos um remedinho Que eu não tô bebendo hoje, né? Olha lá o céu, tá 20 anos já, ó Aí a dona queria ali fazer uma janta E de repente eu mandei mensagem lá pra um amigo meu Que eu queria ver, ele se deslocou do lado de Santo André Aqui, ó, olha meu irmãozinho Mike aí, ó O amor que eu vou fazer o Mike não vim aqui O Mike não vai lugar nenhum Não vai lugar nenhum Vamos lá, vamos lá ver o Mike, eu sei vamo É, a gente tá mais pertinho, né? É, tem uma hora Aí ela falou, se sentiu indo lá pro Pantanal Uma hora é pertinho, uma hora é pertinho Agora eu não falo, Mike, uma hora é longe Uma hora é pertinho É, uma hora é pertinho, é Rapaz, é longe 20 horas quase pra sua casa E você toca direto, né, Mike? Irmira? 20 horas Não, 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 acaba com a mãe dele Acaba com a mãe dele Sass eu te deixo Benton Você tá olhando, Quando eu leti, qual é que nós vim lá? Foi na hora que nós chegamos? Camilho, eu passei E o represso e não, né? O primeiro de casa Você passou para a guia direita Esse é o gênio dele, do João Pegou o Machão Rondon Faço pulinho, Sabilo, 3 Lagoas 262 direto Só que é lá, Minascação O Raposo Tavares, né? Não, ele foi o Raposo Tavares Eu fui o Raposo Na vinheta pelo Machão Rondon Melhor Mas tudo viria dupla também Eu não sei porque Eu não conheço Ele joga Mas eu prefiro Pra Machão Rondon é melhor Porque você tem negócio Mas você anda melhor Olha gente, agora nós vamos Os bastidores aqui Daqui a pouco nós voltamos E aí, irmãozinho Então você vai cuidar de mim, Don Brandes? Eu vou cuidar de você O Maicon me leva e depois ele me busca Ele viaja bem, me gosta de dirigir Aí eu vou levar a Duquesa Vou levar Vou levar do que? Olha gente, a Dona Maroni vai lá Pra cuidar de mim A Dona Maroni é técnica de enfermagem Olha só Ela falou que vai lá ficar um dia mais Eu pra nós tomar uns todos E eu não vou poder tomar, né? Não, mas eu tomo da sua parte É, e comer um carneirinho lá E um peixinho comigo Só isso Vou deixar registrado, né? Que fica... Do porco, né? Eu vou te dar um porco Se você tivesse agora Nós ia fazer um sarapatel Ah, sarapatel Eu fiz agora A minha irmã trouxe pro Maicon Fiz um sarapatel Lá em São Vicente Os miúdos Os miúdos E tudo mais Meu Deus do céu Não vai prestar não, hein, Dona Maroni? Não vai Nada Então, vamos que vamos Oi, irmãozinho Maicon Obrigado, Cacete, que vim visitar eu aqui Obrigado, João Que você recebemos amiga aqui também Estamos em casa Estamos em casa Estamos em casa E... Te espero lá agora Ou, ou sim Júlio, estamos lá Vou roubar Dona Baroneira nesse meio tempo, né? Sequestrar ela pra lá Que brigadão Como é que ele consegue pegar férias, né? É É